E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, o vídeo de hoje aqui é uma dúvida da Jéssica, tá? A Jéssica me mandou e-mail informando o seguinte, que depois de uma queda que o telefone dela teve, tá? Foi uma queda bem pequena, segundo ela, o VibraCal parou de funcionar. O seu telefone não treme mais, ele não vibra. Ela pergunta o seguinte, como que eu faço para resolver isso? Bom, ô Jéssica, é o seguinte, quando acontece isso aí, pode acontecer que o seu telefone, ele tenha ficado bambu. Ao ter uma queda, pode ficar bambu. O VibraCal, às vezes ele tem duas pecinhas onde na placa vai duas garrinhas e encaixa nele, tá? Se essa garrinha estiver fora um pouquinho, ele não vai ter contato com a placa, então ele não vai vibrar, entendeu? Agora, se ele foi danificado, você vai ter que estar fazendo uma troca. Mas para você ficar sabendo melhor mesmo, você tem que levar uma assistência técnica, tá? Se você quiser fazer primeiro um reset de fábrica nele, lembrando que esse procedimento vai apagar tudo que você tem no seu smartphone. Apagando, você vai ter que baixar tudo novamente. É só para fazer um teste. Se você quiser fazer, fica a seu critério, tá? Caso você não queira fazer, você pode estar levando uma assistência técnica, tá? Onde vai ter pessoas lá, profissionais, que vão estar abrindo o seu aparelho, vão abrir ele. E fazendo um reparo, informando para você quanto que ficou, ok? Bom, o vídeo é esse aí, espero ter tirado a sua dúvida e a dúvida de outras pessoas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.